É sério? Meu coração sempre disse isso? Meu Deus, não acredito! Meu coração sempre dizia lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, não sabia! Hoje é o dia que a gente vai saber o sexo do bebê. Sem contar que na vez passada faltou luz, né? E deu pra saber o que faltou luz. Vamos ver, a quarta tentativa. Então vamos saber se é menino ou menina. Eu tenho um palpite. Não, ficar aqui guardadinho no meu coração. Mas isso não significa dizer que eu dou uma preferência. Hoje a gente vai saber a importância do exame. Translucência no cal. Vamos saber a importância da transmucência. Translucência no cal. Trava a língua, hein? A importância do ultrassom morfológico que o médico mexe ou a avaliação da translucência no cal, ela inclui a avaliação de alguns marcadores de risco daquele bebê ter doenças cromossômicas, que são doenças importantes, que têm uma herança genética dos pais e que podem levar um risco pro bebê na gravidez. Então esse exame é um exame que o obstetra passa pra sua paciente e ele é feito num período específico. Vai de 11 a 14 semanas de gestação. E ele tem essa função importante de rastreamento. Então, do ponto de vista do bebê, do feto, é um exame de extrema importância pra avaliar sobre o futuro do risco, se tem maior chance ou menor chance desse bebê ter doença cromossômica. Exemplo de doenças cromossômicas mais comuns é a síndrome de Down, a síndrome de Turner, que são doenças que podem levar a um comprometimento tanto na gravidez como na vida dessa criança após-nascimento. Nós conseguimos rastrear isso nesse exame pra saber se precisa ou não fazer um exame mais aprofundado que é um exame genético que a gente pode oferecer pro paciente. Esse exame, além de avaliar esses marcadores de risco de cromossômico, ele também avalia malformações que podem ser diagnosticadas precocemente. Dentre as malformações, uma que tem maior relevância é a anencefalia fetal. Ou seja, frente a um diagnóstico que já pode ser dado por volta de 12 semanas, a gente já consegue dizer que aquele feto tem uma malformação incompatível com a vida. Ou seja, ele não vai conseguir sobreviver fora da barriga. E frente a essa informação, o casal, a família, a gestante, podem ter a decisão se querem continuar ou não, se elas podem interromper legalmente a sua gravidez a partir da opinião do seu obstetro. rastrear essas doenças cromossômicas, mas existem um leque pequeno de doenças fetais que a gente pode oferecer tratamento já intraútero. Como no caso de gravidez gemelares, a gente tem uma doença chamada síndrome de transfusão entre fetos. No caso de obstruções urinárias baixas, que nós já conseguimos suspeitar e diagnosticar por volta de 12 a 14 semanas. E a gente pode oferecer tratamento intraútero em centros de referência em medicina fetal. Opa! A gente acabou de descobrir o sexo do bebê, mas a gente não vai falar ainda, né? A gente vai fazer um chá de revelação e no próximo vídeo você acompanha com a gente. Valeu!